E a gente vai até Santa Cruz do Capibaribe, lá no Agreste do Estado, para falar sobre as vendas para as festas de fim de ano com Franklin. Pois é, a expectativa aqui é muito boa. A estimativa é de que 3 milhões de compradores venham até o polo de confecções do Agreste daqui para o fim do ano. Neste centro de compras aqui em Santa Cruz do Capibaribe, são esperados mais de 1 milhão. Meire. Até daqui a pouquinho então, Franklin. E o Bom Dia também tem assunto de saúde. E a segurança foi reforçada num dos centros de compra mais movimentados do Agreste. Novembro e dezembro são os meses de maior movimento no Moda Center. E a gente vai pra lá agora conversar com o Franklin Portugal, pra saber quais são as medidas que foram adotadas, Franklin, pra dar mais segurança pras pessoas que vão fazer compras aí. Olha, Meire, as medidas já começaram a ser adotadas neste fim de semana. A Polícia Militar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fizeram uma ação integrada e ostensiva nos acessos aqui ao Moda Center. E a preocupação com a segurança tem sido uma prioridade. A gente aqui na região não apenas observa a explosão de caixas, mas também assaltos e abordagens de criminosos em comboios com compradores que vêm de outros estados. E a preocupação com a segurança é uma prioridade porque acaba afetando também o comércio. A gente tá aqui com esse feirante, a segurança é uma preocupação de vocês também, né? Bom dia. Bom dia. Como é que vocês enxergam essa segurança? Há um receio. Existe uma preocupação grande na vinda pra Moda Center e na volta pra casa, mas acreditamos que o pessoal tá trabalhando e vai melhorar, a expectativa vai ser melhor. A expectativa de vendas aí daqui pro final do ano? Tá muito bom, ontem já tivemos uma resposta muito boa, o movimento foi bom. E acredito que nos próximos dias aí vai melhorar bastante porque o pessoal realmente tá trabalhando, a polícia tá trabalhando. A administração daqui tá trabalhando para dar o melhor pro feirante e pros comerciantes. Muito obrigado então, hein? Vamos aqui pra um comprador, o senhor veio da Bahia. O que é que tá achando os preços? Tá tudo bom, graças a Deus. Muito bom aqui. Tô comprando. E muito boa a segurança aqui também no local. Muito obrigado também. Ok. O Alain Carneiro aqui é síndico do Moda Center. A segurança, como é que tá sendo tratada? Bom dia, bom dia a todos do estado de Pernambuco. A gente tá nessa cobrança efetiva. Semana passada a gente teve uma reunião com o novo secretário de Defesa Social do estado de Pernambuco, mostrando o polo de confecções, o volume de compradores que a gente recebe aqui na região, aqui no Moda Center Santa Cruz. E aí teve uma boa sinalização no sábado à noite e no domingo. A gente já teve uma grande operação de segurança, principalmente nos acessos aqui no polo de confecções, através da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Militar. E a gente deu, graças a Deus e as autoridades, um bom acesso. A expectativa é que essa operação possa perdurar até o final do ano, inclusive reconhecida por nossos clientes. Muitos já reconheceram essa presença efetiva. A gente fica muito satisfeito e reforça o convite das pessoas para conhecerem aqui o Moda Center Santa Cruz, o polo de confecções, que nesse período vai receber mais de 3 milhões de compradores na região, mais de 50 cidades do estado de Pernambuco e até do estado da Praíba produzem para vender aqui no Moda Center Santa Cruz. E a expectativa é que a gente consiga aumentar as vendas, consiga fazer bastante negócio e acabe gerando mais emprego aqui no Moda Center Santa Cruz. Domingo e segunda-feira, então? Domingo e segunda-feira, então, a gente vai perceber que os dias agora vão ser esses de comércio até o final do ano aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Meire? É, a tendência é aumentar muito o número de compradores, né? E a gente vai ficar acompanhando.